Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, tarde desta quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021. Vamos aqui acompanhando mais uma tarde chuvosa aqui na obra, né? Tempo fechado e bem escuro nesse momento. E aí nós vamos entrando aqui ver o impacto das chuvas aqui nesse fim de tarde aqui na Terra Armada. Dá pra ver que é muita lama já nessa primeira área aqui, na área que serão partes ali próximo das ruas, da rua de fogo, né? Na verdade, é no singular. Já puxaram minha orelha já. Vamos passando aqui pela lateral, ó. Porque por volta da hora do almoço caiu uma tempestade muitíssimo forte por aqui. E ali tá o pessoal avaliando talvez os impactos dessa enxurrada que correu aqui pela Terra Armada. Nesse fimzinho de tarde, quando dá essa última passada por aqui, ó. Só um momentinho que eu tô gravando. Então aqui na parte lateral, só um minutinho, pessoal. Voltei aqui. Tava conversando aqui com o meu amigo André. Então por aqui nós vamos mostrando aqui o impacto das chuvas aqui nessa área, né? Muita lama e é o que a gente já esperava que acontecesse, né? Aquela chuva da hora do almoço realmente foi fortíssima. Voltei aqui com o áudio muito alto. Meu abastecimento de microfone ali pra falar com ele. Quando voltou, voltou aqui no talo. Aqui na lateral, ó. Nós temos toda essa... Olha onde que a água correu. Cara, foi muita água que desceu aqui, ó. Isso aqui pela manhã não tinha isso aqui, ó. Foi tudo aqui na parte da tarde, com a água que correu nas chuvas aí da hora do almoço. Encheu tudo de lama novamente, né? Vamos ver como que impactou ali na... Próximo ao prédio 2, né? A saída que fizeram pra água passar por lá. É, visualmente aqui não teve um estrago maior, não. A gente acompanhou um dos vídeos mais cedo. Estão trabalhando naquela área ali mais à frente. E de certa forma a entrada pra esplanada ficou interditada. Até passarem as manilhas, né? E aqui, ó, é por onde a água desceu. Deve ter descido muita água por aqui também, ó. Tem aqui... A reta escaladeira tirando lama dessa área. Olha como é que tá completamente lameado por aqui. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Ali ela encara a lama ali sem nenhum problema, né? Enquanto ali na frente, ó... E nós temos novidade também, ó... Hoje, quando eu tava indo embora na parte do almoço, vi a carreta chegando pra essa máquina. Que é a... Hélice contínua, né? Essa perfuratriz, hélice contínua, tá de volta. Essa branca já tinha deixado a obra aí, cerca dos seis meses atrás. Tinha ficado depois só a verde. A B450 XP, que era bem maior que essa, né? Então, essa retornou agora pra fazer trabalhos de perfuração e colocação de estacas. Hélice contínua, conforme a gente já acompanhou durante muitos meses aqui na obra. Ela ainda vai ser montada, tem outras peças da torre aí. Tá parecendo ser a mesma máquina que esteve aqui no passado. Agora vai ser montada novamente, né? E ela deve ser responsável por colocar, pela localização, acredito que sejam, As estacas que vão ficar aqui embaixo e sustentar os pilares que vão ficar também sustentando a pista que gira em torno do estádio. Pelo menos é o que eu imagino que seja. Porque se aterro subiu aqui recentemente, vão ter que colocar as estacas aqui. E quando a gente acompanha a obra vista, a projeção da obra vista por esse lado, Os pilares daquela pista que corre em torno de todo o estádio, Eles são aparentes, né? O que a gente vem chamando de paliteira. Então, provavelmente, ela tenha vindo pra fazer a escavação dessas fundações. Aliás, outras peças da máquina lá. Imaginei que não tivessem chegado ainda, mas estão todas ali, ó. A torre dela vai ser montada aí em breve. E aí a gente vai poder ver novamente uma hélice contínua trabalhando aí na obra. Provavelmente seja aí pra essas fundações que a gente acabou de dizer. Aqui é por onde a água correu. Dá pra perceber o tamanho aqui da área que ficou cheiro. No momento daquela chuva enorme que caiu, que não é do almoço, Que deve ter virado quase um rio, né? De água correndo por aqui. Agora é só um fiozinho que passa. Torcei pra chuva dar uma trégua, né? Já chega, pelo menos de ontem pra hoje, choveu bastante. E muito forte, né? Chover com tranquilidade é sempre o melhor, né? Pode ser aquela chuvinha fina do dia todo. Mas aquela chuva intensa pode causar problemas aí na obra e também nas pessoas, né? No trânsito aí, as pessoas que moram próximas às encostas e tudo mais. Quando eu fui embora aqui, nas ruas, aqui no entorno, Tinha um volume bastante grande de água. Imagino aí nas áreas mais baixas, né? Todo mundo sabe que as chuvas mais fortes acabam causando problemas nessa aqui, ó. Na via expressa. Na verdade, não aqui. Porque aqui já é uma descida, né? Uma descida forte. Mas uns dois ou três quilômetros pra frente ali, tanto na área do Rio Arrudas, quanto na área da Avenida Teireza Cristina. Ambas são avenidas que correm por cima de antigos rios que tinham por aqui. É um problema antigo da cidade, né? Que ainda não foi resolvido. Aqui, entre o Tapume e a Via Express, também vai trabalhando aqui mais uma perfuratriz, né? Mas o trabalho dela é diferente, daí eles continuam. Ela é uma daquelas tradicionais mesmo, estacas raiz. Ali parece também ser mais uma perfuratriz, ó. Mas de menor capacidade, né? Resta saber aí, quando esse trabalho vai começar, a gente vai poder acompanhar de perto tudo isso aí acontecendo. Eu vou aproveitar aqui e vamos pousar. Pra encerrar por aqui mais um dos vídeos de hoje, né? A chuva deu uma trégua aqui, mas não deve parar, pelo menos nos próximos dias. Então, esse aqui foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante pra gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho